E eu recebo a Cristina Mussi aqui no estúdio, ela é organizadora do ICASA, né? Que é essa mostra de arquitetura e decoração, lindíssima! Primeiro de tudo, parabéns, Cris! Obrigada, Miriam! Muito obrigada por estar aqui! Tá muito lindo o teu estúdio, que eu falava decorado impecável! Você acha que a gente decorou bem? Muito lindo! Tá demais! Um pôs um pedacinho, o outro pôs o outro, o outro pôs o tapete, a gente foi indo e tudo mais e saiu! Show de bola! Bem acolhedor! Mas não chego nem aos pés do que tem lá nessa mostra de arquitetura, a coisa mais linda do mundo! Cris, me conta as novidades desse ano! Olha, pra mim, esse ano foi muito importante pra minha vida, assim, porque nós conseguimos colocar água dentro do Iguatemi! Ah, que legal! E dentro do espaço, né? Então o café funciona, aí o dono do café, que tem o Fredo no Iguatemi, ele também montou um café fora, que vai ser usado pra fora! Aí nós temos um lounge, que é um restaurante, é tudo novidade, isso dentro de um espaço que nós construímos como se fosse uma casa com essas dependências, né? Entendi! E essas novidades, e assim, pra mim eu tô surpresa, porque os arquitetos, eles me surpreenderam! Ai, que gostoso! Porque todos fizeram fachada, todos fizeram um acabamento... Quantos arquitetos tem participando, mais ou menos? No total são 24! 24, bastante, hein? 19 ambientes, mas como tem escritórios envolvidos com três arquitetos, assim, então o total são 24! Mas olha cada ideia, né, que a gente tá vendo, é incrível, é incrível! E todo mundo pode ir lá, olhar a amostra, é gratuita, paga pra entrar? É gratuito, é no térreo do Iguatemi, Rio Preto, é bem em frente à escada rolante, então pra nós é um prazer estar todo mundo lá pra ver esse trabalho, porque nós trabalhamos, assim, 24 horas seguidas, pra poder montar de dia, de noite, de madrugada... Não é, gente? Shopping ainda, né, às vezes tem que montar em determinados horários, né, então foi tudo muito bem pensado, tudo isso que você tá vendo aí. Vai até dia 28, Cris? Vai até dia 29, no domingo mesmo, no domingo. Então, até dia 29, hein, gente? Domingo, você consegue ver tudo isso que eu tô te mostrando aí. E o que eu acho mais bacana, quando tem uma amostra, assim, é que você traz, né, todas as novidades que vocês vivem dentro do escritório, dentro do que vocês estudam, dentro das grandes mostras mundiais, traz pra um público que não é desse ramo, mas que pode realmente falar, gente, isso aqui fica legal na minha casa, isso daqui é uma ideia bacana pro meu quarto. O intuito é esse, Cris? O intuito é mostrar tudo que, toda essa criatividade? Minha, exatamente isso que você falou, você tocou num ponto que quase ninguém toca comigo, mas o que eu mais penso, porque o que acontece, você tem que estimular teu trabalho diariamente. Sim. E você estimulando, você compra as coisas. Então, assim, se você tem um apartamento de um dormitório, você vai fazer a tua reforma, você vai construir, você vai fazer o teu balcão, que é uma cozinha planejada, com uma pessoa técnica e planejados, não adianta fazer de qualquer maneira. Certo. Entendeu? Se você fizer uma construção de uma casa, não importa o tamanho que seja, você precisa do profissional da área, pra ter uma iluminação, uma ventilação impecável, não só decoração. Então, você precisa ter aquela coisa, aquele desenvolvimento com o arquiteto. Perfeito. E a gente tem, assim, os fornecedores mostram nessa mostra as últimas tendências mundiais. Olha que legal, gente. Eu fui pra São Paulo, não vou falar qual mostra que eu fui, uma nacional também. Gente, eu vi a qualidade dos sofás, a qualidade dos móveis, tudo igual. Nós não deixamos nada de desejar pras mostras nacionais. E eu fiquei realmente muito feliz em ver isso, recebi comentários disso, que a gente tem a nível, de mostra a nível nacional, né? E as pessoas vão poder conferir, porque, por exemplo, foi como nossas entrevistas falaram, as cores com as últimas tendências, o tipo de sofá que usa. Isso aqui, esse tempo que tá aqui no estúdio, é esse redondo. Essa é a tendência, esse redondo, assim? Esse redondo é maravilhoso, é o último grito aí na decoração. Que bom que a gente acertou mais uma vez aí, né? Que gostoso isso, né? Então, ó, tá todo mundo convidado pra ir lá, tá? Todo mundo pode passear lá na mostra e tudo mais, ficar à vontade pra trazer essas ideias pra dentro de casa e também pra tirar dúvidas, é isso? Exatamente, pode os arquitetos, eles são muito gente boa, eles ficam esperando as pessoas nos ambientes deles, principalmente, assim, no de tarde, assim, eles estão sempre lá. E aí, a gente tem, assim, espaços completos, por exemplo, suíte da influência, e nós temos o refúgio do jornalista, eu quero ter feito uma homenagem pra você lá dentro. Oba, eu quero, eu quero, meu refúgio. É, refúgio da jornalista. A gente precisa de um refúgio às vezes, viu? Não, não. É difícil. Tem tudo lá dentro, tem quarto, sala, cozinha, dentro desse espaço, sabe? Aí tem também o loft do homem solteiro, que o Márcia Araújo conseguiu fazer tudo adaptado pra pequeno, ambiente pequeno, mas cabe tudo. Parece assim, dá pra contar de copiar igualzinho pra levar pro apartamento de um dormitório. Ai, que gostoso, né? Você faz um estúdio, tem quarto, sala, cozinha e banheiro. É isso aí, o que vale é a criatividade, você pega toda essa produção, as boas ideias e traz pra dentro da sua vida, da sua rotina aí, que com certeza vai ser legal. Cris, você viu que legal? Nossa, demais. Não é demais? Não é demais? Eu acho muito bonitinho quando eu vejo mães na rua com o Sling, às vezes as crianças tão piquititicas e a gente só vê aquela bolinha assim, né, Cris? Ai, mas elas ficam... Muito carinhoso. Muito carinhoso. Isso aí. Você falou a palavra certa. Ela nasceu pra ser mãe, Fernanda. Nasceu pra ser mãe, isso mesmo. Mas parabéns, viu, Fernanda? Eu tô admirada. Muito legal. Gente, a Cris tá aqui pra falar da Mostre Casa. A gente já mostrou como tá bonito lá, mas eu quero que ela faça mais um convite pra você que tá aí, ó, pra você passar por lá. Ai, Mira, não entende de arquitetura, não entende de decoração. É bom a gente entender um pouquinho de tudo nessa vida. E vai até o dia 29 de setembro, no Shopping Guatemi. No Shopping Guatemi, das 10h às 22h. Tá. Direta, horário do shopping normal. Segunda a domingo. É só chegar. É só chegar, aproveita e até domingo pra vocês mudarem a sua sala de jantar, seu quarto, eu construí. Agora é a hora, gente. E também tomar um café, porque agora nós temos essa coisa do entretenimento lá dentro, né, que é o café, que é o lounge com restaurante. E aí você pode conversar com os arquitetos, que são nossos artistas, pegar informação, se familiarizar com qual deles você gosta. Verdade, verdade. Olha lá cada... E de onde vem tanta inspiração, me fala, Cris, só pra finalizar, porque eu acho muito criativo. Eles viajam muito pra Milão, que tem a feira internacional em Milão, né, no mês de abril. Muitos deles viajam, eles... Inclusive nós temos clientes que tem a parte de imóveis italianos, aqui em Rio Preto, com escritórios aqui já também. Show! Parabéns, viu? Tá lindo. É, então. E eu acho importante as pessoas irem pra visitar, pra você estimular seu desejo, sabe? Pra você... Conhecer coisa nova, gente. Conhecer coisa nova. Pra você se motivar no teu trabalho, que aí vem o lado emocional da coisa, né? Com certeza. Porque se você ver uma coisa bonita, você vai querer mudar alguma coisa na tua vida. Sem dúvida. Você vai ter que lutar por isso, né? É. Porque muitas vezes tem gente que não tem poder aquisitivo por isso. Bom, Cris, é, mas o que importa é a gente ter o conhecimento. Cris, quero te agradecer por ter vindo e agradecer e parabenizar também pela amostra que tá bem legal. Obrigada, Mil, pelo convite. Obrigada, Mil, pelo convite.